Olá a todos, recentemente eu estava dando uma olhada no primeiro canal do YouTube, que leva o meu nome, especificamente, é um canal pessoal, esse canal é um canal meio disperso, eu posto coisas bastante dispersas e é tanto que o número inscrito é bem menor do que esse e os outros canais que eu tenho, porque é uma coisa meio dispersa, é meio que caixa de areia, de teste. Eu achei lá um vídeo que tem ganhado atenção e observei recentemente, já está com quase mil visualizações, mas o que, assim, para mim, é assim, para mim que não sou um youtuber, tem pouco, assim, eu nunca dei muita atenção ao YouTube, comecei a dar atenção agora, para mim é um respeitável número de likes também dele, não tem nenhum dislike, e assim, tem comentários, pessoas agradecendo pelo vídeo, então é um vídeo que eu acho que eu decidi dar um pouco de atenção a ele, porque talvez ali eu acertei alguma coisa legal, a gente, como produtor, tudo que a gente faz, a gente acha que é legal, mas a pessoa que está recebendo a produção que realmente decide o que é legal. Segundo alguns livros, Shakespeare achava que muitas obras dele seriam legais, mas não foram as que ele escolheu. Tem livro sobre isso, tem um livro chamado Originals, que comenta esse tipo de dicotomia entre o que o produtor acha legal e o que as pessoas acham legal. Mas, resumindo, eu, como no YouTube, estou me expondo o meu trabalho, eu tenho que respeitar o que as pessoas querem receber. Então, eu decidi dar uma atenção a esse vídeo. Eu decidi postar uma parte nesse canal, mas eu vou deixar o link para o vídeo todo, caso vocês se interesse. O motivo por que eu decidi postar, eu ia postar essa parte no outro canal. O motivo por que eu acho que essa parte ficou legal, eu faço uma breve introdução do cálculo estocástico com conteúdo mais histórico, mas também as estatísticas do vídeo, quando eu consigo ver, comparar o meu vídeo com o vídeo de todos os vídeos do YouTube, com parâmetros similares, então você tem uma ideia do que você faz bem e do que você não faz bem acima da média. Então, essa parte específica, segundo a estatística, é uma parte que tem chamado a atenção. E eu fiquei curioso, porque chamou a atenção, mas a minha teoria é de que é uma parte que introduz o cálculo estocástico de forma bem genérica e fácil de entender. Então, cálculo estocástico é difícil, eu fiz a disciplina de cálculo estocástico, me apaixonei por cálculo estocástico, me apaixonei estudando cálculo estocástico, mas não quer dizer que seja fácil. Eu vou procurar deixar na descrição do vídeo para vocês o máximo possível de documentação, para que vocês possam aprofundar mais se vocês quiserem, mas o meu doutorado, a proposta inicial era cálculo estocástico e medicina. E o motivo do cálculo estocástico, tem livros, eu li muitos livros sobre o assunto, eu estou pensando em trazer para o canal, o motivo que eu estou realmente falando antes de fazer, não sei mais fácil fazer, eu sempre gostei de fazer e depois falar, mas no YouTube eu observei que para você ter, é bom você sempre, às vezes, falar antes de fazer, porque assim você ajuda a direcionar, canalizar a energia, porque a energia nossa é limitada. Então, ajuda as pessoas a poderem dar palpite, falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, e às vezes na dúvida você vai, mas de qualquer forma receber feedback é legal. Então, eu estou pensando em trazer algumas discussões e alguns vídeos sobre o cálculo estocástico e medicina, que foi o tópico do meu doutorado. E se eu ainda tiver documentado em algum lugar a proposta original, eu coloco para vocês o link, que era a proposta original do meu doutorado. E qualquer coisa que eu tiver que tenha, eu acho que eu tenho um blog que eu leio na época que eu estava no começo, mas eu sugiro que vocês se interessarem, vocês sempre deixam, mas eu vou explicar mais ou menos o que tem a ver cálculo estocástico com esse canal, por que eu estou postando o pedaço desse vídeo nesse canal e direcionando vocês para o vídeo inteiro. O motivo é que, nos últimos anos, o cálculo estocástico tem dado muita atenção na economia, especificamente, porque é inevitável dizer que cálculo estocástico, que o comportamento de agentes estocásticos, ele é de agentes econômicos, ele é estocástico. Segundo uma palestra recente, eu vou deixar também na descrição para vocês o meu comentário dessa palestra, onde eu faço um comentário nesse canal dessa palestra do Yuvave Harari, que é um escritor que eu leio bastante, eu gosto do trabalho dele, ele é bem ativo nas redes sociais. Eu deixo para vocês, vou deixar para vocês na descrição onde eu faço um comentário nesse canal, mas ele comenta nessa mesma palestra, eu achei interessante isso, que a complexidade do setor econômico ficou tão complexa, talvez no futuro ninguém vai entender, a não ser máquinas, de aprendizado de máquina. E o cálculo estocástico foi um exemplo interessante que ele trouxe até um certo ponto, e tem adequações muito interessantes sobre cálculo estocástico aplicado à economia. Só que essas mesmas ferramentas também foram usadas, tem sido usadas na medicina e na biologia, porque apesar de que o cálculo determinístico teve um sucesso enorme, e grande parte dos modelos atuais são baseados em cálculos determinísticos, essas são aproximações fortes, então, ou seja, são aproximações fortes, e a gente precisa talvez, em algumas situações, levar em consideração a parte do acássico. Muitas pessoas, até nesse canal mesmo, tem modelos que as pessoas ainda usam cálculo determinístico. O motivo é simples, você pode perguntar, mas esse cálculo estocástico é mais realista para a medicina e biologia, por que as pessoas insistem em usar cálculo determinístico? Eu comento isso nessa parte dessa palestra, nessa parte desse webinar que eu preparei, que era uma apresentação para um evento, eu fiz um aquecimento ali, eu explico a situação, mas não é por que no vídeo completo, mas é por que, assim, eu acho que em parte é tradição, nós fomos educados a pensar que o mundo é determinístico, que é de certa forma errado, não é o correto. De outro lado, nós temos também o fato de que toda a nossa matemática foi desenvolvida em torno do cálculo determinístico, então, eu comento no vídeo, né, e o Einstein foi o último, né, segundo eu comento no vídeo, eu nem lembrava disso, né, às vezes é legal você ver as coisas que você falou, que você fez, você vai vendo algumas coisas que você falou que ficou legal, algumas coisas que não ficou, mas Einstein, ele foi basicamente o último, segundo, na minha opinião, que realmente insistiu na realidade determinística. Para você que não sabe o que é determinístico versus estocástico, a diferença mais forte na física foi a dicotomia entre a física mecânica newtoniana, né, a mecânica newtoniana misturada com, até mesmo a mecânica de Maxwell, seu eletronegletismo versus a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela seria o extremo dos extremos estocásticos, eu acho que na medicina, na biologia, a gente ainda não está nesse extremo, pelo menos não, a gente não está pensando nisso, porque a estocasticidade da mecânica quântica, ela vem da própria natureza do fenômeno, então eu estudei a mecânica quântica durante o meu mestrado e não tem como você descrever a existência de um elétron, por exemplo, de uma partícula quântica sem a mecânica estocástica, porque tem um filme muito bom chamado Quem Somos Nós, eu vou procurar deixar tudo na descrição para vocês, que é curioso, que gosta de aprofundar a parte filosófica das coisas, eu gosto da parte filosófica, acho importante a parte filosófica, mas eu sei que as pessoas não gostam, porque eu sempre recebi muitas críticas, então eu sei que nem todos gostam. Mas tem uma parte muito legal que no filme eles mostram, a diferença entre você ver uma bola caindo, uma bola batendo a bola, você sabe que a bola está batendo, mas se você vira de costa, a bola espalha, e é mais ou menos o que acontece no mundo dos elétrons, no mundo da mecânica quântica. Quando você observa um objeto, ele se torna o único, quando você para de observar, ele se espalha em espaços quânticos. É por isso que tem o famoso experimento de Shurenda, o famoso experimento de Shurenda no qual a Shurenda faz o experimento do gato, você só vai saber o que o gato está morto ou não se você abrir a caixa, o famoso gato do Shurenda que está matando o gato, você vai fazer anos, coitado do gato, morre o gato, coitado do gato, Shurenda. Então, seja, vale a pena, mas eu acho que quando a gente fala de cálculo estocástico, na medicina e na biologia, e a gente não vai entrar, eu acho que não, a gente não vai entrar nesse toque filosófico que eu estou comentando aqui, mas quando os pessoas falam de gato, de Shurenda, ele tem mais a ver com a natureza em si do próprio fenômeno, o famoso fenômeno de fenda dupla do elétron, que o elétron meio que comporta de forma um pouco... Eu poderia trazer para vocês esses pedaços de vídeo, para vocês verem, mas como eu tenho um pouco de precaução com direitos autorais, eu acabo não trazendo, mas deve ter no YouTube, eu vou procurar e deixar para vocês o link certinho do ponto que eu quero que vocês vejam, mas tem a questão do elétron, que quando se observa o elétron, ele se transforma como onda, desculpa, se transforma como partícula, e quando você para de observar, ele passa a se comportar como onda. Então, aquela questão, o elétron, quando o chamado de... se a luz ou elétron é partícula ou é onda, ele tem um comportamento duplo, depende se você é um observador ou se você não é. Existem, na verdade, eu não vou entrar em que não objeito esse vídeo, mas existem discussões, vou deixar também descendo o vídeo, a parte mecânica e quântica aplicada à biologia quanto à biologia, tem toda uma teoria, como sempre, quando tem essas novas áreas, vão surgir, tem a astrobiologia, tem todas essas coisas, mas não é o objetivo desse canal, mas eu trago alguns pontos. Mas, quando eu falo de cálculos tocaste com a medicina, eu não estou pensando nessas extremas, eu estou pensando em coisas mais simples, eu estou sendo mais raso aqui, eu estou pensando em como você modelar os barulhos que surgem, mesmo, talvez sim, existem várias, existem várias características dos sistemas biológicos que tornam difícil a modelagem comparado com sistemas físicos. Se você modelar uma pedra caindo, se modelar a resposta de uma célula, existem várias dificuldades. Uma delas é essa, porque se você pega várias células, iguaizinhas, seriam células do mesmo tecido, o mesmo tipo de célula, e você tentar fazer uma estimação de um parâmetro, por exemplo, de produção de proteínas, por exemplo, você pega a produção de uma proteína específica, e você tenta fazer a estimação de um parâmetro chamado beta, por exemplo, que tem a ver com a produção de proteínas. Mesmo que as células sejam iguais, no mesmo ambiente, esse ainda não vai ser igual, vai ser diferente, vai ser o que eu chamo de tocaste, mas como sempre, dentro de um certo nível, não é totalmente maluco, porque senão a gente não teria estabilidade. Se existe estabilidade no sistema biológico, é porque existe alguma coerência. Mas tem ali uma estocasticidade, que a gente não consegue descrever em cálculo determinístico. E tem também comportamentos, eu procuro trazer para vocês em vídeos futuros, que o cálculo estocástico não é somente uma forma de você tentar descrever barulho, ou noise, ou barulho, ou ruídos no cálculo, em sistemas de medidas, que nós sabemos que já existem ruídos em sistemas de medidas. Isso a gente aprende lá na física básica. Mas tem também questões específicas do cálculo estocástico, que somente ele consegue descrever. Tem comportamentos, que eu posso trazer em vídeos futuros, quando você tenta comparar uma equação determinística com uma equação estocástica, e você tenta comparar o comportamento dessas duas equações, existem comportamentos que só existem no cálculo estocástico. Então, mesmo que você argumente que você consegue aproximar um sistema biológico totalmente usando cálculo determinístico, e você consegue fazer isso, por exemplo, se você fizer modelagem de cálculo estocástico usando a teoria de Ito, a fórmula de Ito, você prova que o valor esperado no Spectrum Value vai ser sempre igual ao cálculo determinístico. Mas mesmo assim, você chega nesse extremo e fala, eu não preciso de cálculo estocástico para fazer isso, disso e disso. Você tem o fato de que você pode mostrar com cálculos numéricos não muito complicados que tem comportamentos que só existem no cálculo estocástico. Então, da mesma forma que, de certa forma, a mecânica quântica tem comportamentos que só existem na mecânica quântica, não existem na mecânica de Newton, existem comportamentos que só existem no cálculo estocástico. Então, você não consegue replicar esse comportamento também no cálculo determinístico. Isso é uma área relativamente incipiente ainda na biologia, porque é difícil. O cálculo determinístico atingiu um nível de precisão em termos de modelagem, em termos de cálculo numérico, em termos de modelagem de facilidade que não existe ainda no cálculo estocástico. Por exemplo, para ter uma ideia, o cálculo estocástico somente um pequeno grupo de equações tem solução, chamado equações estocásticas lineares. Fora isso, você não tem mais solução analítica. E mesmo o cálculo numérico é o que vem para salvar a vida da gente, a gente usa muito cálculo numérico no cálculo determinístico. Mas mesmo o cálculo numérico ele ainda é bastante incipiente. O método de Euler, por exemplo, o método de Euler Maruama. Para ter uma ideia, no meu doutorado eu lembro que eu não existia no MATLAB, que é um software famoso, não existia no MATLAB o 2box para cálculo estocástico. Eu usei na época tanto simulação própria quanto o 2box de um rapaz de uma pessoa que fez um doutorado no mesmo instituto que eu fiz. Ele desenhou o 2box na época. Eu vou colocar deixar o máximo de informações para vocês na descrição porque caso vocês sejam curiosos vocês podem lá e vasculhar e aprender mais até eu trazer os vídeos e deixando o feedback. Mas especificamente para você me der o MATLAB não tinha. O MATLAB para mim é um termômetro do que... termômetro, né? Porque se o MATLAB que é um software tão famoso e não tem o 2box tem um motivo. O motivo é estabilidade é dificuldade de você fazer essas simulações você rodar você ter resultados um pouco mais... Porque a gente como pesquisador a gente tem a tendência de querer não somente nossa a sociedade exige isso da gente de querer ter respostas então quando você tem um cálculo por exemplo que um cálculo por exemplo que ele tem uma certa dificuldade de você conseguir precisão isso até assusta até assusta nesse canal tem alguns vídeos que eu vou mostrar para vocês por exemplo de pessoas que comentaram sobre isso o próprio professor Armando vou deixar o link para você nesse vídeo ele comenta sobre a dicotomia de que a pergunta foi por que os nossos políticos no Brasil não usam o modelo na verdade se eles usam o modelo a resposta foi que a gente não usa o modelo mas tem essa dicotomia tem outro vídeo também isso eu acho que eu não tenho eu até fiz a pergunta para a Gana a professora Gana vai estar com a gente aqui numa live mas infelizmente na hora o meu áudio não gravou mas eu acho que eu tenho a resposta dela vou deixar a descrição para você sobre essa questão de você comunicar com a pessoa que você está dando a resposta e ela comenta muito legal sobre isso como que ela faz a Gana fez um modelo muito legal para estar nesse canal vou deixar a descrição do vídeo para vocês sobre essa questão de você comunicar com as pessoas e até que ponto você pode ir então fica mais difícil ainda com o cálculo estocástico porque o cálculo estocástico ele é estocástico ainda não é como você explica isso para alguém é tanto que a mecânica quântica fica tomando cura por causa disso porque você não consegue dar aquela precisão o elétrico ele está ou não está tem toda uma maluquice a mecânica quântica que não vai entrar em detalhes porque eu aprendi no meu doutorado no meu mestrado eu não vou entrar em detalhes mas é isso pessoal acho que esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria pode ser que eu vou dar uma deseditada para dar uma diminuída mas eu vou assistir esse vídeo eu vou falar para vocês que eu vou deixar para vocês no final talvez uma introdução que eu fiz há 5 anos atrás o vídeo ainda está eu acho que tem alguns problemas no vídeo que eu estou melhorando acho que depois de 5 anos você melhora eu ainda tenho problema de falar rápido mas ali era claro que eu tinha problema de falar rápido eu ainda tenho quando eu não presto atenção eu falo rápido então eu peço para você me dar uma colher de chá que o vídeo realmente o som não está muito bom eu usava o microfone do computador você vê eu estou usando lapela aqui mas são coisas recentes que eu estou aprendendo quando eu estou dedicando um momento a esses canais você vai aprendendo algumas técnicas como melhorar o som edições e muito mais dá um pouco de trabalho mas fica legal no final tá bom abração a todos e não se esqueça de deixar o feedback seus o que vocês acham da gente falar sobre cálculo estocástico na medicina e na biologia abração a todos então como toda a área científica existem várias pessoas que fazem a área acontecer ou seja existem uma certa sequência de trabalhos acadêmicos que trabalhos acadêmicos que fazem com que a área se envolva pode-se dizer que o cálculo determinístico que atualmente é predominante começou com Isaac Newton que tem aquela visão precisa de de um sistema real como sendo um sistema que você tem causa e efeito precisamente previsível mas com certeza se tiveram cientistas antes de Newton na verdade foi apenas uma espécie de pessoa que pegou uma fama por algo que já estava em torno há muito tempo por exemplo o grande trabalho desenvolvido na parte de reabitação foi devido para Copernic Kepler e outros cientistas e como eu acho que a história científica é muito injusta nem todos os cientistas ganham fama por exemplo caso antes mesmo existem pessoas que sugerem que tem um cientista italiano que já tinha desenvolvido muito trabalho que a arte desenvolveu antes ou seja mas ele não conseguiu publicar independentemente de briga entre vaidade e interesse científico o cálculo determinístico na verdade foi o que prevaleceu e eu acredito que realmente arquitetos ou cientistas tenham a mesma visão de que não existe nenhum motivo claro e exato em dizer que o cálculo determinístico é o prevalente atualmente é o prevalente mas não tem nenhum motivo forte da mesma forma porque os Estados Unidos são uma nação chamada de forte economicamente ou mesmo na Europa eu acho que foi apenas uma coincidência do destino não existe um motivo certo mas da mesma forma o cálculo determinístico não existe um motivo forte porque ela predomina atualmente e mesmo o fato que a nossa realidade não é exata a nossa realidade é probabilística usamos no dia a dia ideias probabilísticas e já existiam ideias probabilísticas por exemplo atualmente antigamente a ideia de sistemas probabilísticos associados ao divino a Deus a uma força maior e mesmo assim o sistema determinístico consiga prevalecer e existe em face em uma sociedade e esses tempos prevaleceram sobre outros que não tem um motivo claro por exemplo porque o carro elétrico não venceu o carro a combustão interna e na verdade existe um filme interessante é Who Killed The Electric Car quem matou o carro elétrico que discute esse ponto e por exemplo porque hoje não temos cura para doenças como câncer e AIDS eu acho muito mais uma coisa social do que realmente técnica não existe motivo exatamente claro um segundo camarada que ajudou a história que na verdade foi antes do Newton e em outros dias que ele transformou o pai do Newton na ideia determinística foi o Descartes René Descartes teve o caso também de Pierre Leplasse que também foi muito importante e alguns consideram Pierre Leplasse como o cara mais importante antes do Einstein no sentido da visão determinística da realidade e por último tem o Einstein que parece que foi o último cientista que realmente bateu o pé de forma bateu o último assim talvez seja o último determinístico que vemos na história da ciência e realmente desde então temos uma realidade que tem sido mais aceita como existe mais estamos cada vez aceitando que existe a possibilidade de que a nossa realidade não é tão precisa e precisa como esses cientistas pensaram que fosse então voltando a nossa discussão temos pessoas importantes que contribuíram de certa forma hoje na verdade temos a seguinte pergunta por que a nossa ciência atualmente é tão determinística existe possivelmente várias formas de resolver a pergunta de tentar responder a pergunta eu acredito que uma das possibilidades antes de tentar explicar quem que influenciou porque ciência é feita por humanos sem ser humano não existe ciência você pode ensinar física a um cachorro e não vai entender nada porque é uma coisa totalmente humana então podemos tentar explicar o porquê a nossa realidade atualmente é predominantemente determinística baseado na como a ciência atualmente desenvolveu o que foi feito por pessoas muitas vezes individuais as pessoas fizeram um pico na ciência como por exemplo Newton que é quase um deus na ciência na ciência ocidental talvez na ciência oriental não tenho certeza não sou muito especialista na ciência oriental mas também temos nomes muito importantes no cálculo no desenvolvimento da equação diferenciais estocástica no cálculo estocástico o cálculo estocástico de forma interessante é algo totalmente recente quando você estuda pela primeira vez cálculo estocástico você tem a ideia de que é uma coisa mais antiga mas na verdade é uma coisa mais recente um dos primeiros passos interessante foi feito por Robert Brown que é conhecido na medicina se não me engano o Robert Brown foi responsável pela descobrir que algônimos vivos são divididos em células em pás se você encontra por exemplo tem um filme que se chama as grandes descobertas ciências tem um sobre medicina e o Robert Brown aparece como um dos grandes ele era um grande contribuição para medicina mas também um que não é tão reconhecido ele deu uma grande contribuição para a área de matemática aplicada e acólico estocástico então seja Brown observou no microscópio que certas partículas colocadas em gotas de água ou seja uma coisa bem pequena ou seja em gotas de água você coloca partículas e as partículas começam a dançar do nada como eram sêmenes de planta ele era pólen ele pensou que possivelmente os pólenes poderiam estar vivos depois outros pensaram o que poderia ser processo de evaporação e não houve nenhuma resposta até que Einstein usou esse resultado para basear na sua tese de doutorado depois de um dos seus artigos que é conhecido como 5 artigos miraculosos do Einstein que é publicado em 1905 todos eles e esses artigos são considerados como artigos que mudaram a forma como nós pensamos atualmente mas antes do Einstein Louis Bachelier tinha trabalhado em uma tese de doutorado também sobre teorias e especulação mas do meu ponto de vista eu considero Einstein como fundador do cálculo de estocaste porque Bachelier não estava interessado numa explicação física estava mais interessado na aplicação econômica mas existem controvérsias na literatura você vai encontrar como sempre briga em quem inventou o que independentemente o cálculo extra-stocástico e equações de diversas estocásticas existem e funciona independentemente de quem inventou de quem deu o primeiro passo muito próximo do Einstein Ismorowski 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 inventou Maria Ismorowski inventou algumas técnicas que foram um pouco diferentes das técnicas do Einstein na verdade não existem pelo menos escritos que Einstein estava em trabalho de Ismorowski que na verdade é um polaco um cientista polonês e Einstein era um cientista na época ainda trabalhando na Alemanha vamos dizer uma das grandes problemáticas que eu trouxe numa apresentação minha em 2013 para a Semana de Engenharia na UFOP no Estado do Preto foi com relação ao nosso problema entender a realidade realmente temos o mesmo podemos fazer a mesma adaptação da forma de pensar para o cálculo estocástico porque temos várias cinhas por exemplo se você quer estudar o corpo implementação de corpo física do corpo você tem basicamente hoje em dia quatro áreas que seria a relatividade a mecânica relativística que seria desenvolvida pelo Einstein mecânica clássica desenvolvida pelo Newton a mecânica quântica que foi desenvolvida por exemplo Shurender Dirac outros cientistas e a quântica relativística foi desenvolvida principalmente por Dirac então ou seja o que cria divisória a velocidade de massa ou seja brincando de massa parte entre elas mas atualmente surgiu os paradoxos por exemplo o buraco negro é uma grande quantidade de massa com uma pequena dimensão então ela quebra não cai nada ela não consegue ser encontrada aqui isso tem novas teorias como a teoria teoria das cortes com a stream theory e assim vai mas basicamente isso demonstra uma grande problemática atualmente entre entender os nossos sistemas atuais não temos uma ciência para tudo cada problema surge pede uma uma formalização diferente surgem os problemas por exemplo nas fronteiras qual é a fronteira entre mecânica clássica e mecânica relativística não existe uma fronteira na verdade os nossos usos usam por exemplo um terço da velocidade da luz mas não existe necessariamente um número mágico então seja tradicionalmente temos várias formas de modelar a realidade matematicamente falando equações diferenciais espaciais equações diferenciais com retardos equações diferenciais equações de diferenças e modernamente temos aprendizado de máquinas redes neurais todas essas ferramentas tentam modelar o mesmo tipo de sistema é o que eu estou trabalhando em uma metodologia chamada de blind em plástico ou blind modelos cegos uma metodologia que eu pretendo publicar você já pode achar algumas discussões no resetgate no meu profile mas basicamente para dizer que equações diferenciais seria uma forma alternativa de modelar ela não resolve todos os problemas você não pode aplicar equações diferenciais só casca todos os casos em teoria sim mas não na prática na verdade vamos dizer com toda técnica diferente nova precisando ter uma diferença caso contrário não existe sentido porque a técnica existe na verdade essa visão esquemática não é um gráfico real é apenas um desenho mais ou menos que você vai encontrar se você postar um gráfico para as diferenças estocadas e basicamente você fizer o mesmo gráfico de uma polinomial de uma exponencial que decai você vai encontrar esse tipo de picos para a equação de diversidade estocástica você vai encontrar valores negativos ou que não existiria vai encontrar zero que não existiria vai encontrar sempre esses picos que são na verdade basicamente o que acontece matematicamente falando temos isso porque se trabalhamos com uma equação diferencial no x de new sabemos que se você voltar a definição básica de cálculo você vai ver que é um pequeno número na verdade é um número chamado ddx é um pequeno número e um pequeno número chamado ddt é tanto que Newton dava um nome diferente a cálculo diferencial a diferença de fluxo é uma coisa que deixava bem claro que estava trabalhando com diferenças pequenas atualmente o nome esconde um pouco mais do que está por trás e se você passar essa derivada para cá e colocar na forma de fração você tem o modo clássico que as vezes a pessoa coloca com vibra de x e por aí vai no cálculo estocástico temos uma devemos acrescentar algo mais que é uma componente que não não depende do tempo mas se depende de um processo estocástico geralmente é chamado processo de Wiener o processo brauliano e podemos fazer da metafóbica colocar uma função em função da função estado que é a função de x podemos fazer todas as manipulações no entanto essa representação aqui é apenas é apenas didática não é uma representação totalmente real é uma representação previsitática que facilita a visualização mas a grande diferença é que você poderia adicionar aqui diretamente um ruído chamado delta por exemplo a função de iraque uma função calciana diretamente na derivada no entanto você teria somente pulos sem sentido na sua curva e se eu não cometo um erro matemático e me parece que essas equações já existem são chamadas de questões diferenciais aleatórias e pode ser resolvida pelo cálculo clássico é apenas uma na verdade essa aqui não pode porque essa aqui na verdade você tem descontinuidade se você fizer revisão de cálculo clássico cálculo derivado você vai ver como que uma das exigências para uma derivada existir é que você tenha o limite na esquerda e na direita ou seja você tem continuidade ou nesse caso você vai ter uma função parcialmente contínua mas no ponto que ela é parcialmente contínua ela tem que ser contínua para ter derivadas o que não acontece no cálculo se você observar um movimento brauliano ele vai ser uma coisa totalmente sem sentido você pode encontrar para fazer pesquisa no na no 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 vários gráficos e e basicamente é você vai ver que existe uma não tem nenhuma continuidade o que faz com que o cálculo clássico de newton simplesmente não funcione como é na verdade existe essa diferença é uma diferença metodológica explicando no base a base como funciona existe outras diferenças mais 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 fortes que existe atualmente chamada a expansão de telha é super importante porque você pode resolver problemas numéricos problemas teóricos basicamente expansão de telha você consegue aproximar um ponto fazendo tipo círculos mais ou menos isso ou seja você tem um ponto que você conhece o valor você aproxima o outro e vai até quando chegar no ponto onde a função você gostaria de saber o valor você vai realmente ser aplicado em técnicas numéricas e muito mais na verdade temos a mesma versão em cálculo sócástica mas um pouco diferente ou seja envolvemos uma coisa um pouco mais complicada esses coeficientes são calculados em fórmula de integral você pode achar em livro texto ou outro detalhe mas um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que existe uma transformação para o cálculo sócático que nem sempre é óbvia quando você aprende cálculo sócático pela primeira vez geralmente a professora coloca no quadro esse tipo de expansão e pede para você dar sempre cai na armadilha de achar que a expansão pode ser feita normalmente mas o que não é o caso mas a diferença é bastante pequena este vídeo que você está vendo que pode ser encontrado no youtube basicamente o que é feito é colocado uma queima um papel colocado uma fumaça fecha essa tampa e coloca uma luz para que se possa ver as partículas como se faz no banheiro você vê um feixe de luz e poeira passando e se eu aula no microscópio porque é bastante pequeno e se eu I am passing here very briefly, very fast, I just want to let you know that now you have a second option, I said before I have already created Patreon, so you can help the channel if you want, but I have decided to create buy me a coffee, which was a platformer that I have founded recently. I have done some research, the biggest difference between buy me a coffee and Patreon, the biggest difference that buy me a coffee is a one-way donation, it means that you give like a donation, that's all, that it's just one time, that can be a very nice option, for instance, that you see a video on this channel, or you see an article, anything that you see, that you may find useful for free, then you just buy me a coffee. Thank you. Amém.